E é o nosso Chaves É o nosso Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV É o nosso Chaves Mal educado, largou o barulho na rua, né? É a casa dele Ele vai pro metrô Olha a cara do nosso Chaves É o molejo A cara das pessoas, dá uma olhada Até é inormal o Chaves entrar no ecu E lá que chegou O Kiko O Kiko É o sanduíche de presunto, olha lá Dá o sanduíche Olha lá, olha lá O Chaves roubou o sanduíche do Kiko, rapaz Olha lá quem tá chegando Quem é essa aí? A vovózona? A dona Florinda dele Pensei que fosse a vovózona A tia Anastácia, não é a dona Florinda? Olha lá, olha lá É o sanduíche, olha lá Isso, 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 isso E o seu Madruga lá Acertou o seu Madruga Esse é o engrenca Olha lá, olha lá Olha a cara do tiozinho lá Ai meu Deus Beijinho pra sarau Vai apanhar lá Ele vai apanhar A vovózona vai bater nele Tirou pro lado errado Deu de um lado e girou pro outro Olha lá, olha lá Que confusão Tudo isso é de um pouco presunto É isso aí O engrenca no metrô Fazendo o Chaves É isso aí